Blob Talk Radio Pedrinho, 5 anos de idade Daí alguém Querendo ser agradável Perguntou para o garoto Se o pai dele Costumava falar palavrões em casa E o garoto disse, não, meu pai jamais fala palavrões Ele só fala quando está assistindo Televisão e aparece o presidente Lula Não é maravilhoso? Aqui Agora, aqui tem Várias perguntas dessa vez Que vem de estudantes, estudiosos Algumas Muito, muito boas mesmo Vamos aqui, a primeira Rafael de Paula Esse teu programa É uma oportunidade de ouro para seus alunos Que ficaram órfãos aqui no Brasil, muito obrigado Tem uma pergunta sobre lógica Frequentemente quando se mostra Um ateu ou agnóstico O argumento ontológico de Santo Anselmo Sobre a existência de Deus Uma vez percebida a inevitabilidade Da conclusão, o sujeito dispara armas Contra a própria lógica Tentando desacreditá-la Soltam afirmações gratuitas do tipo Com a lógica se consegue provar qualquer coisa Etc e tal Obviamente quando ele tenta provar a sua argumentação Ele lança a mão da própria lógica A ferramenta contra a qual ele esbraveja Então fica fácil desmascará-lo A minha pergunta é Quais são os limites da lógica? O argumento de Santo Anselmo Extrapola esses limites ou não? Bom, então em primeiro lugar Eu sugeriria Aos interessados, especialmente ao Rafael Que desse uma olhada na minha página www.laudicarvalho.org Tem um texto lá que se chama Identidade e Univocidade O texto é exatamente sobre o argumento de Santo Anselmo E uma refutação das objeções que Kant Kant fez a ela Muito bem Quando você fala os limites da lógica Limites internos não existem nenhum Quer dizer, tudo aquilo que pode ser Todo o território que pode ser abrangido pela lógica Ela de certa maneira é É onipotente Porque ela é uma tradução Vamos dizer, a tradução no microcosmo humano Tradução no microcosmo da fala humana Da própria unidade do real Que é um princípio básico Praticamente de tudo que o ser humano Possa falar ou pensar A base é o princípio da unidade do real No entanto É preciso ver o seguinte Que só é possível Você utilizar a lógica Propriamente dito Onde você tem já As premissas comprovadas A dificuldade não é o raciocínio lógico O raciocínio lógico é até fácil Se ensinar um macaco copia direitinho Porque a lógica segue um certo automatismo O difícil é justamente você Captar as premissas As premissas vêm da realidade Vêm da experiência mesmo E algumas delas não são fáceis de você atingir No Brasil, de uns anos para cá O pessoal dá muito valor a essa coisa da discussão E até da lógica Uns um valor positivo, outros negativo Mas tem a impressão que existe uma certa obsessão com isso E se acredita até O pessoal até confunde a filosofia com a simples dedução lógica A capacidade de dedução lógica é idealizada Na realidade a dedução lógica não tem grande importância O difícil é a captação das premissas Que é na maior parte dos casos Uma atividade de ordem puramente intuitiva Daqui a pouco eu vou ler para você uma coisa que eu escrevi a respeito Espero que ajude Por outro lado, você precisa ver que Os limites da lógica são os limites do próprio pensamento humano O pensamento humano Ao pensamento humano não cabe captar a realidade Prender a realidade dentro de um tecido discursivo O pensamento humano não consegue fazer isso O pensamento humano é apenas O pensamento e a fala humana Portanto a lógica também O pensamento humano é apenas um pequeno complemento A percepção que nós temos da realidade Quer dizer, para você falar ou demonstrar qualquer coisa Você está supondo a presença integral da realidade Em torno de você Você faz parte desta realidade E a comunicação humana também faz parte da realidade Portanto ela não poderia Para o pensamento apreender a realidade como seu conjunto Teria preciso aquele negócio do barão de Bonhausen Que diz o sujeito se puxar para fora da água Pelos próprios cabelos Quer dizer que a fala, a conversação E sobretudo a área da demonstração Elas valem para quem sabe das coisas Valem para quem está percebendo a realidade Se o sujeito não percebe A lógica não vai fazê-lo perceber também Exatamente a função do pensamento Nunca é a de apreender a realidade numa malha E muito menos a de substituir a realidade É apenas um pequeno complemento Qualquer conversação, por mais banal que seja Ela pressupõe entre os interlocutores Uma infinidade de dados que eles percebem da situação E que eles não seriam capazes sequer De transpor em palavras Por exemplo, se você encontra um amigo seu na rua E você percebe que ele está triste Mas na multidão de sinais que você pegou Para captar a tristeza dele Agora se você disser assim O fulaninho está triste E o outro responder para você Um terceiro responder para você Prove Você está perdido Você não vai poder provar Que o senhor está triste Porque a única prova da tristeza É você percebê-la de alguma maneira E assim por diante Existem milhares de coisas Que você não tem como provar A prova subentende nos interlocutores Uma percepção adequada da realidade Quer dizer, a lógica não é onipotente Você não pode tirar o sujeito da loucura Através da lógica Aliás, o próprio Aristóteles dizia Que jamais deveríamos tentar usar a lógica Com quem não conheça os princípios da argumentação Quer dizer, além de você Do sujeito conhecer o assunto Ou seja, ele ter uma experiência da realidade Que seja comparável com a sua Ele também precisa conhecer os princípios Da arte dedutiva Senão você vai fazer buraco na água Quer dizer, a lógica nesse sentido Ela é quase impotente Ela só funciona para pessoas Que tenham conhecimento Que tenham uma experiência Mais ou menos igual a sua E com a qual será possível uma comunicação Mas falando nisso Eu vou até ler para vocês Um escrito que eu fiz aqui Eu fiz para o meu curso Lá de São Paulo Da E-Realizações No curso Na aula Na minha próxima aula Esse texto será apresentado E comentado Aqui eu não vou poder comentar Eu vou só ler Mas eu espero que seja útil para vocês E se chama Notas para uma introdução à filosofia Então vamos lá Não existe filosofia elementar Por onde quer que você entre Numa questão filosófica Não importando qual seja Vai desembocar direto No centro mesmo da encrenca Nada poderá ajudá-lo A não ser o domínio Da técnica filosófica Técnica filosófica É saber rastrear um tema Um problema Uma ideia Até suas raízes Na estrutura Mesma da realidade Trata-se de pensar no assunto Até que o pensamento Encontre seus limites E a própria realidade Comece a falar Pensar aí Não é falar consigo mesmo Combinar palavras Ou argumentar Tentando provar alguma coisa Não é nem mesmo Construir deduções lógicas Por mais elegantes que pareçam A atividade construtiva da mente Pertence às matemáticas E não à filosofia Pensar aí é em primeiro lugar Mergulhar na experiência interior Em busca de rememorar Muito fielmente Como alguma coisa Chegou ao seu conhecimento E de onde ela surgiu No quadro maior da realidade Aos poucos Você irá distinguindo O que veio da realidade E o que você mesmo Lhe acrescentou E por que acrescentou Quando estiver seguro De que possui o dado Limpo e sem acréscimos Mas sem jogar fora Os acréscimos Que às vezes são úteis depois Pode olhar em torno dele E ver as condições circundantes E antecedentes Que possibilitaram A sua presença Não dá para você fazer isso Sem aprofundar A sua própria consciência No ato mesmo De meditar o objeto A coisa exige Uma dose de concentração mental E sinceridade Que ultrapassa Formidavelmente A capacidade do homem vulgar Incluídos aí Os intelectuais Mesmo autênticos Nem falo De seus imitadores É um trabalho Tão exigente E ainda mais Eriçado De obstáculos psicológicos Do que o esforço Requerido Para vencer Resistências neuróticas No curso de um Tratamento psicanalítico E tratamentos psicanalíticos Podem se prolongar Por anos a fio Para medir A distância Que separa A investigação filosófica De toda e qualquer forma De argumentação Válida ou inválida Basta notar Que logo nos primeiros passos Da investigação filosófica A percepção interior Do objeto Se vai na direção certa Já transcende A sua capacidade Ao menos imediata De expressão Em palavras Trata-se De tomar consciência E não de raciocinar O pensamento verbal Serve aí Apenas de suporte inicial Trata-se De tornar presente Por todos os meios Mentais disponíveis O quadro inteiro Das condições reais Que tornaram possível Você conhecer o objeto Daí Até o conhecimento Das condições Que tornaram possível A própria existência dele É apenas um passo Mas é o passo decisivo É só nesse momento Que a exposição verbal Dessa experiência Se torna possível Por sua vez Pois colocar o objeto real No quadro das condições Que o possibilitaram É colocá-lo automaticamente Em algum ponto De uma dedução lógica Tudo o que você poderá fazer Então será verbalizar Essa dedução Não o caminho interior Percorrido Mas é o percurso Que dá à dedução lógica Toda a sua substancialidade De significado Lida ou ouvida Por alguém Que não seja capaz De reconstituir A experiência interior Correspondente A dedução Será apenas Um esquema formal Que como qualquer Outro esquema formal Pode alimentar Discussões E refutações Sem fim E sem proveito Essas discussões E refutações Podem ser Uma imitação Da filosofia Mas são tão diferentes Da filosofia genuína Quanto o arquivo MIDI De uma cantata De Bach É diferente De uma cantata De Bach Podem servir Como adestramento Lógico Mas o adestramento Para uma atividade Mental construtivista Ou construtiva Por útil que seja Para outros fins É exatamente O inverso Do aprendizado Da análise filosófica Você não pode Se abrir A realidade Construindo alguma coisa Em lugar dela O único aprendizado Possível Da filosofia É ler As exposições Dos filósofos Reconstruindo Imaginativamente A atividade interior Que os gerou Isso é como Ler uma partitura E aos poucos Aprender a executá-la Com todas as nuances E ênfases emocionais Subentendidas Que a partitura Insinua Mas não mostra Antes de se tornar Um compositor Você tem de aprender A fazer isso Com muitas músicas De outros compositores Antes de analisar O seu primeiro Problema filosófico Você vai ter de analisar Muitas músicas Compostas pelos filósofos De antigamente E exatamente Como acontece Com o aprendiz de música Não vai oferecer Um recital público Com as primeiras músicas Que mal aprendeu A tocar Aristóteles Aprendeu 20 anos Com Platão Antes de começar A ensinar Aprender a filosofar É aprender a ouvir E depois a tocar A melodia secreta Por trás Dos meros signos verbais Se tudo der certo Se tudo der certo Ao fim de muitos anos De prática Você acabará Descobrindo Suas próprias Melodias secretas E quando as escrever Descobrirá Que praticamente Ninguém vai saber Tocá-las Mas todo mundo Desejará imitá-las Sob a forma De argumentos Professor de filosofia Especialmente no Brasil Não tem em geral A menor ideia Do que seja Investigação filosófica Em vez de filosofia Ensinam argumentação Na melhor das hipóteses No mais das vezes Não fazem nem isso Ensinam argumentos prontos E chamam de fascista Quem não deseja repeti-los É uma espécie De tráfico de entorpecentes É isso aí gente O Brasil O pessoal Tem pouca Não só tem pouca cultura Como tem pouca experiência Da vida E pobre Experiência anterior Tem pouca Penetração No seu próprio Universo interior Pouco conhecimento De si mesmo Pouca capacidade De investigação Desse mundo Sutil Do conhecimento interior Em compensação O pessoal adora Argumentação Então argumentos São construídos São esquemas lógicos Construídos A construção É o contrário Da percepção Percepção É você receber Alguma coisa Você receber dados Que vem ou de fora Ou de dentro Quer dizer Vem ou da sua percepção Física agora Ou vem Da sua memória Do seu próprio mundo interior Mas que não são construídos São percebidos São recebidos A arte da argumentação Ao contrário É uma arte De você criar esquemas Tá certo Expressivos E uma coisa É exatamente Contrário Da outra Quer dizer A capacidade filosófica Pouco tem a ver Com a capacidade De argumentar A capacidade de argumentar É um complemento Que vem depois É a capacidade Para se dizer Expressiva E quase literária Mas que no Brasil Se substitui Frequentemente A verdadeira análise filosófica Isto quando o sujeito Sabe argumentar Que já é uma raridade O pessoal gosta de argumentar Mas não quer dizer Que saiba fazê-la Então o pessoal usa Muitos conceitos De arte dialética Fala um argumento Argumentam a domine Mas eles não sabem O que estão falando Fazem confusões Medonhas E quanto mais confusa A medoneguinha Mais difícil É você Desfazê-la Quer dizer Você conversar Com o ignorante Você tem que fornecer A ele os conhecimentos Faltantes Você não pode refutar A ideia dele Você tem que fornecer A ele o que está O que está faltando E às vezes Quando falta Percepção interior Até isso Você teria que dar Para ele Quer dizer Você teria que Praticamente fazer Uma psicanálise Com o sujeito Antes de poder Discutir a ideia dele Então no Brasil Quanto mais o pessoal fala Mais burro fica Muito bem Então espero que isso tenha respondido De alguma maneira A consulta do Rafael Aqui tem uma outra Também Muito boa O sujeito Chama-se Rodrigo Não tem aqui o sobrenome Mas vem por um Aleteia importadora Diz A onda de ocultismo E esoterismo Que aparece no renascimento E se acentua Durante o século XVIII Pode ser considerada Como antecedente direto Do romantismo Modernismo Do século XIX Qual a relação Entre essa mesma onda De ocultismo E o iluminismo científico E com o marxismo Anarquismo O marxismo Anarquismo Do século XIX Não é de certa forma Síntese Dos principais elementos Das duas outras Correntes revolucionárias Foi esta uma das causas Do seu sucesso Você fez uma análise Do pano de fundo sociológico Da civilização ocidental E identificou Na emergência De um proletariado Intelectual Fruto da estrutura De ensino Montado para abastecer A burocracia De estado Cada vez mais inchados Uma das causas Materiais Do surgimento Do marxismo Anarquismo Qual o fundo sociológico Que serviu O surgimento De duas outras Matrizes revolucionárias Essas perguntas Estão tão interessantes Que a gente Traria de várias perguntas Para De vários programas Para responder Mas vamos A primeira A onda de ocultismo E exoterismo Que nasce no renascimento Se acentua durante o século XVIII Pode ser considerada Como um antecedente Direto do romantismo Sem a menor sombra De dúvida Há uma linha De continuidade Bastante comprovada A gente fala Linha de continuidade Quando Os documentos De uma geração Se referem Explicitamente A dados recebidos Da outra geração Então você vê Que está havendo A continuidade Um sujeito Falou uma coisa Que passou por outra Passou por outra Passou por outra Então não se trata De interpretações Que o historiador faz Essas linhas De continuidade Hoje Estão Já Bastante Bastante Comprovadas Qual a relação Entre essa mesma onda De ocultismo E iluminismo Cientificismo Muito bem O iluminismo A imagem Popular dele É que é O império Da razão Científica E é contra Todas as formas De obscurantismo Mas isso é apenas Anúncio Isso é apenas Propaganda Quando você vai estudar A história mesmo Você vê que É uma das épocas Mais profundamente Imersas Em ocultismo Bruxaria Sociedades secretas Rituais Esquisitíssimas Iniciações Aliás É uma época Que essas coisas Proliferaram No mundo De uma maneira Maneira assombrosa Existe um autor Chamado Jocelyn Godwin Que tem estudado Isso muito bem Ele Publicou um livro The Pagan Dream of the Renaissance O Sonho Pagão Da Renascença E outro livro Chamado The Theosophical Enlightenment O Iluminismo O Iluminismo Teosófico São obras Absolutamente Indispensáveis Para você entender Exatamente O que se passou Nessa época Você vê Tudo que nós conhecemos Vamos dizer Como astrologia Popular Hoje Essa coisa Do horóscopo Tudo isto Aparece Também Na Renascença A Renascença Pode ser definida Até como A Era Da Astrologia Foi a era Em que Apareceram Onde Os Grandes Astrólogos Do Ocidente Como Mohand Vieffranche Jerônimo Cardano E outros Todos os clássicos Da Astrologia São dessa época A Astrologia Se tornou Uma verdadeira Mania Na Na Renascença Junto com a Astrologia Também A Alquimia A Alquimia Pela qual O pessoal tem Um Certo interesse Mas um interesse Modesto Durante a Durante a Idade Média Na Renascença Explode Aquilo E Tudo isso Passa da Renascença Para o Iluminismo Na época do Iluminismo Então Era A mania Dos fluidos Animais Do tal Anton Mesmer E Havia Quando começam As primeiras Experiências É Experiências Psíquicas Cuja moda Se propagou Até o século XX Tudo isso Começa nesta época Todos Os luminares Os líderes Do iluminismo Voltaire Diderot D'Alembert Estão Todos Metidos Em sociedades Secretas Esotéricas Ou pseudo-esotéricas Como quem chama Todos eles E sem você Estudar esta parte Você não entende Realmente O que eles Estão falando Porque muito Vamos dizer Da Imagem Externa De racionalismo De cientificismo É apenas Uma fachada É uma ideologia Criada Para de certo modo Encantar as pessoas E encobrir Até a parte Irracional Da história Na parte Irracional Você tem Existe por exemplo Uma seita Que foi Terrivelmente Influente Nesta época É de um sujeito Chamado Sebastian Frank Sebastian Frank Era um sujeito Que meteu na cabeça Que o objetivo Dele Na vida Era esculhambar Com o judaísmo Está certo Então Para isso Ele criava Um pseudo-judaísmo Está certo Que era praticado Pelos seus Pelos membros Da sua sociedade secreta Ao mesmo tempo Que publicamente Alguns deles Mantiam a identidade De judeus ortodoxos E outros Passavam para o cristianismo Ele queria Colabrar na verdade O judaísmo e o cristianismo Mas O judaísmo Era mais fácil Porque era mais pequenininho Então é curioso Você ver Que tudo o que mais tarde Veio a acontecer Na igreja católica Sobretudo Nos anos 60 Com esta tremenda Infiltração Do comunismo Dentro da igreja Hoje já Uma coisa comprovada Sobretudo nos livros Desse historiador Ricardo de la Cierva Tudo isto Que a igreja passou Nos anos 60 Do século XX O judaísmo Já tinha passado 150 anos antes 150 anos ou mais Graças Sobretudo A esta seita Desse senhor Sebastián Frank Você vê Por que que hoje em dia Existe esta expressão Judeo-ortodoxo Até o século XVIII 18, 19 Não existia judeo-ortodoxo Ou era judeu Ou não era Daí os caras começaram A inventar um judaísmo Fake Está certo E esse judaísmo Fake Começa a se alastrar Para do outro lado E os judeus Ficam isolados E começam a ser Carimbados de ortodoxos Então Por exemplo Nesta seita Você tinha Rituais Sexuais Absolutamente Psicóticos Esse Sebastián Frank Ele emprestava A mulher dele Para os outros Transarem com ela Para fins de iniciação O sujeito Era um tarado Completo Então Toda esta parte Obscura Do iluminismo Que constitui 98% dele É geralmente Ignorado pelo público O pessoal tem Essa ideia ingênua De que era A época da razão E das luzes Etc Existe um livro Muito interessante Espera um minutinho Vou pegar o livro aqui E dizer para você Vou dar uma indicação Preciosa aqui Então O autor chama-se Paul E. Lee E o livro chama-se The Age of Minerva A Era de Minerva E é um estudo Sobre A irracionalidade Nos paradigmas Do iluminismo Quer dizer Hoje os historiadores Sabem o que foi O iluminismo E não foi nada disso Do que Esse pessoal Mais popular Que o pessoal Pensa nessa Imagem popular Muito bem O marxismo Do século XIX Não é de certa forma A síntese dos principais Elementos das duas Correntes revolucionárias Bom, ele está se referindo Aqui a um artigo Em que eu digo Que o movimento revolucionário Ele tem uma unidade Histórica Ao longo dos tempos Essa unidade histórica Se comprova Vamos dizer Pelas linhas de influência Passadas de geração em geração Como eu disse Através dos documentos Onde uma geração Conscientemente Se reporta A anterior Criticando Endossando Complementando E prosseguindo De algum modo Então Essa linha Comprova a existência De três ondas Do movimento revolucionário A primeira Seria o iluminismo Na verdade A primeira Teria sido O messianismo Aquelas Seitas Tipo Thomas Monser E outros Mas isso ainda seria O pré-movimento revolucionário O movimento revolucionário Mesmo ele toma Corpo Como unidade Consciente A partir do iluminismo Então a gente vê Várias ondas Desse movimento revolucionário A primeira É o iluminismo A segunda É É É o romantismo É A terceira Depois É o marxismo E o anarquismo A quarta Seria o sivantificismo Materialismo Final Do 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 século XIX A medida que o movimento Prossegue Vamos dizer Quando a sua camada Mais nova Começa a fraquejar O que o movimento faz? Ele restaura Uma onda anterior Para injetar a vida Na ideologia revolucionária Declinante Por exemplo Nos anos 60 Quando houve aquela decepção Com a União Soviética O pessoal restaurou O que? Restaurou O modernismo Do século XX O modernismo Do começo do século XX É uma continuação Do romantismo Então vem toda aquela onda Irracionalista De pansexualismo Ocultismo Etc Tudo isso Aparece A tona Com o movimento Da nova era Que é estreitamente ligado Ao movimento Nova esquerda New age New left Então Essas 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 Restaurações Que reforçam O movimento Revolucionário São uma Constante E ele pergunta Aqui Se o Plano de fundo Sociológico Do movimento Revolucionário É o proletário Intelectual Qual teria sido O Das etapas Anteriores Foi exatamente A mesma coisa A história Do movimento Revolucionário É a história Da intelectualidade Moderna É a história Dos intelectuais Compreendido Como intelectual É a coisa No sentido Gramsciano Ampliado Quer dizer Todo mundo Que dá palpites Os formadores De opinião De modo geral Então Só que Também A intelectualidade Ela vai Ganhando força E ganhando Um status Na sociedade Na medida Que se expande O sistema Sistema Universitário Moderno Mas antes Disso Já no século XVIII Os intelectuais Que eram pessoas Sem um lugar Definido Na sociedade Uma espécie De substitutos Autonomeados Do clero católico Era uma horda De gente Mais ou menos Gente ao mesmo tempo Importante Mas sem uma função Definida E que então Encontra Nomeia para si mesmo Uma função Que é de criar Um mundo novo E vive sempre Em função Vamos dizer Das suas promessas De futuro Já está completando Então alguns séculos Muito bem Outra carta aqui Erickson Oliveira Me pergunta O que que eu acho Desse negócio Desse Desse Documentário Que o autor Do filme Titanic Fez Onde ele diz Que encontrou Os túmulos De Jesus Cristo E seus familiares Olha Não tem que achar nada Essa história Já vem aí Desde os anos Sessenta Quando aqueles Dois picaretas Sejam Bajant And Leaf Inventaram a história De que Jesus Cristo Casou com Maria Madalena Foi para o Japão Teve um monte De descendentes Até tem uma senhora Aqui nos Estados Unidos Que ela afirma Que ela é descendente Carnal de Jesus Cristo Deve ter vários outros Por aí Talvez eu mesmo Seja um deles E não saiba Vocês também Qualquer um Pode dizer Que é descendente Carnal De Jesus Cristo Como pode dizer Que é descendente Carnal De Adão E Eva Assim como No mundo islâmico Está repleto De descendentes De Maomé Qualquer Seito Que é Bancal Importante É descendente De Maomé Agora nós temos Esta Inventamos Para não ficar atrás Nós também Temos esta Agora podemos dizer Que somos descendentes De Jesus Cristo Mas eu não assisti O filme Evidentemente Eu só vi A página Tem uma página Dedicada A promoção Desse documentário E o que eu tenho A dizer é o seguinte É que o próprio Arqueólogo Que localizou Esse túmulo Ele mesmo diz Que o filme É tudo uma picaretagem Quando os camaradas Dizem Ah nós fizemos Teste de DNA Eu digo olha O único teste De DNA Que pode comprovar Vamos dizer Que o sujeito É Jesus Cristo É comparar O DNA dele Com algum Descendente Comprovado Está certo Porque Quando você Pegou um cadáver Você comprovou Que é o cadáver De Maria Muito bem Maria tem Aparentes Inumeráveis Ali Então não tem Que ser necessariamente Jesus Cristo Eu acho que isso aí Faz parte De todo um projeto Civilizacional Que está sendo implantado A toque de caixa No mundo Quer dizer Os caras inventaram Uma civilização Nova Uma civilização Anticristã Está certo E aí estão Implantando Vamos dizer Mediante Operações De propaganda Milionárias E eles vendem Mitos E lendas Assim como Uma facilidade Impressionante Agora por exemplo Nós vemos O Al Gore Ganhando Este Este prêmio Para um documentário Que alerta Contra o aquecimento Global Em pleno inverno Inverno Mais Intenso Que já tem Nos Estados Unidos Caindo neve Para tudo quanto é Lávio negro Advertindo Contra o aquecimento Global Nós não podemos Esquecer Que essas pessoas Que falam Do aquecimento Global Eram as mesmas Que 30 anos Atrás Advertiam Contra o resfriamento Global Nesse pessoal Dessas Entidades globalistas Tipo o Clube de Roma Eles já advertiam Contra isso Aliás o Clube de Roma Nos anos 60 Ele advertia Que quando chegasse Nos anos 80 O tráfego Teria se tornado Impossível Todas as estradas Do planeta Estariam entupidas De tanto carro Que havia E baseado nisso Eles Pediam A interrupção Da fabricação De carros Agora com esse negócio De aquecimento Global Os caras estão Querendo paralisar Aqui 80% Da economia americana O objetivo É somente esse Isso tudo É uma Espécie de arma De guerra Ideológica Nós não podemos Esquecer Que o esquema Globalista Aqui Ele tem a ideia De transformar Os Estados Unidos Os Unidos O que se chama Império transitório A finalidade Do império transitório É desaparecer E ser absorvido Dentro do império Definitivo Que é o império Do governo global Tudo isso Só serve Para isso Agora não é um projeto Político Isso é um projeto Civilizacional Completo Esse pessoal Já programou Como é que Os nossos netos Vão viver Que valores Eles terão Que princípios Morais Vão orientá-los No que eles vão Trabalhar Como é que eles vão Se vestir E estão implantando Isso no mundo inteiro Eu não posso comparar Isso se não Com o reino Do anticristo Que é o reino Da mentira global Porque quando você Vai estudar Cada um Dos tópicos Que eles propõem É sempre baseado Em empulhação E esse negócio Aqui Do Cada Davos de Jesus Cristo E dos descendentes De Jesus Cristo É mais uma Você pode ter certeza Que é mais uma Isso aí é apenas O código da 20 Em nova versão Muito bem Recebo aqui também Do Davi Carvalho Uma Uma carta A semana na Folha De São Paulo Foi produtiva Primeiro O artigo do Renato Janine Ribeiro Rendeu O Renato Janine Ribeiro Escreviu um artigo Dizendo que De vez em quando Até os criminosos Devem ser punidos Por causa disso Todo mundo ficou Revoltado com ele Disseram que ele Passou para a extrema Direita Olha aqui Só no jornal de ontem Foi atacado Com indignação Por Hélio Gaspari E uma Ítalo uspiana Andréa Lombardi Ambos o acusando De apologia do crime Este último Chegando a dizer Que Janine Ribeiro Ocupou o lugar Da extrema direita É uma coisa Incrível Isso aí Eles ficam Realmente Você vai dizer Que na Venezuela Já está assim Se o seu carro É roubado E você vai A delegacia Reclamar A resposta que os policiais Te dão É que você É um burguês Exploreador E que os caras Fizeram muito bem De roubar o seu carro E não fazem nem BO Está exatamente assim Quer dizer É uma mudança De paradigma Então os criminosos São as vítimas E as vítimas São criminosos Isso através De um raciocínio Sociológico De uma estupidez Atroz Mas olha Quanto mais absurda É uma É uma afirmação Alardeada por toda a parte Tanto mais facilmente Ela obterá A credibilidade Porque se a afirmação É absurda Ela primeiro espanta você Depois te assusta Está certo E bloqueia o seu cérebro Você fica estupidificado E acaba até concordando Que dois mais dois São cinco Daí Fala do documento Por comentário Do Al Gore Que a Folha Evidentemente fez Os maiores elogios Ao filme O filme chama-se Uma verdade inconveniente Olha você já viu Alguma verdade Inconveniente Por menor que seja Será aplaudida Por todo Establishment Globalista Por toda A grande Mídia Está certo Por todas As ONGs Milionárias Por todos Os governos Do planeta Está certo E ainda ganhar um Oscar Você já viu alguma Verdade inconveniente Absolutamente Impossível Quer dizer Isto é uma piada 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 O filme Assim como O livro Do Al Gore Se baseia Inteiramente Em dados Falsificados Quer dizer O aquecimento Que se comprovou Do planeta Teoria É de menos De um grau Está certo E Isso aí Os ciclos De manchas Solares Bastam para explicar Tudo isto É uma empulhação Total E é também Uma arma de guerra Visando a enfraquecer Aqui a indústria americana E subjugá-la A organismos Internacionais É isso Que estes idiotas Desses autonomeados Nacionalistas Brasileiros Eles não entendem Por que? Existe na escola Superior de guerra Onde todos esses idiotas Se formaram Um dogma Está certo De que o sujeito Da política São os estados E nações Está certo Então quando aparece Entidade transnacional Uma entidade Não localmente Identificável Agindo Eles logo Tentam associar aquilo A algum estado E como a sede Dos negócios aqui Nos Estados Unidos Então eles dizem Isto é o imperialismo americano Quando está na cara E é confessado Declarado Por esse organismo Que o objetivo deles É quebrar a soberania americana Principalmente através Desse projeto Da comunidade norte-americana Que fundirá Estados Unidos México e Canadá Liquidando os Estados Unidos Tal como nós Conhecemos hoje Aliás tem uma parêntese Tem uma pergunta aqui Do Marcelo Costa Se o presidente George Bush Também está empenhado Em criar o governo mundial Com que finalidade Teria Que finalidade Teria a construção Do muro Na fronteira dos Estados Unidos E México Se é para ser um bloco Unificado Não faz sentido Gastar bilhões de dólares Num projeto faraônico Muito bem Mas este muro Não está sendo construído Você não se ilude Ele não está sendo construído E não vai ser construído O Bush é contra este negócio E o projeto Que foi aprovado lá No Congresso É de uma coisa Parcial e demoradíssima Todo mundo aqui sabe Que isso é empolhação Que foi um meio De não construir Não construir Dizendo que vai construir Então existe uma ONG Aqui Chamada Minutemen Os Minutemen Estão construindo um muro Por sua própria conta Com o dinheiro deles Eles pedem dinheiro Para a população E está lá A gente manda tijolo Para construir um muro É uma coisa inteiramente Privada O governo não vai fazer Muro coisíssima nenhum O governo aqui Quer abrir um rombo Para entrar mais mexicano Mexicano Brasileiro Para caramba Está entendendo Que já tem O pessoal já tem 30 milhões aqui Sustentados Pela Previdência Social E agora O Banco da América Oferece cartões De crédito Para os imigrantes Ilegais Eu que estou aqui Legalmente Eu não tenho Cartão de crédito Do Banco da América E se eu for pedir Eles vão recusar Mas se eu sou Imigrante ilegal Basta eu depositar O dinheiro lá Deposito 100 dólares No Banco da América Deixo lá 3 meses No terceiro mês Me dão cartão de crédito Com crédito de 2 mil dólares Quer dizer Isso é um incentivo A imigração ilegal Está certo E essas entidades Milionárias todas Estão todas Empenhadas nisso Porque a dissolução Dos Estados Unidos É o plano Dissolução e substituição Para o governo global Agora Esses generais E coronéis Ditos nacionalistas Que são todos Cabeça de ovo Cabeça de toicinhos Eles acham Que isso é imperialismo Então eles atacam Os Estados Unidos Atacando os Estados Unidos O que você está fazendo Você está enfraquecendo Os Estados Unidos Importante Você está fortalecendo O esquema globalista Mas eles não têm capacidade Para raciocinar Então quando a gente Mostra as coisas Para eles Esse pessoal Tem um complexo De inferioridade Intelectual Mortal Se você sabe um pouco Mais do que eles Eles querem te matar Porque estão todos Analfabetos Está certo Não tem Quer dizer Esse Brigadeiro Ferola Por exemplo Ele escreve como Um menino de 12 anos Está certo Um péssimo aluno De ginásio O general Andrade Nery Então nem fala Tem um tal Coronel Ronaldo Schlichting Que a gente chama Ronaldo Schlichting Ele escreve Você com C cedilha E sem acento Várias vezes Então esses caras Eles acham Que ele tem a capacidade De criar uma estratégia Para a defesa da Amazônia Estratégia É o caralho Eles não entendem É por nenhum Isso é um bando de jumento Quer dizer Ele não serve nem Para ser meu aluno Eles tinham que sentar E aprender comigo Olha aqui sua besta O esquema de poder Hoje é assim 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 Se formou dessa E dessa maneira Os objetivos Estão tais e quais Os planos são assim 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 E agora vamos ver O que podemos fazer Para livrar O Brasil da encrenca Era isto Que deveriam fazer Se fossem patriotas Mas eles não são patriotas Eles só tem A raiva de americanos Então Quando aparece Qualquer sujeito americano Que aparece na Amazônia Eles acham que é O governo americano Aparece lá o cara Do Conselho Mundial das Igrejas Que é uma entidade comunista E os caras diz Está vendo É o imperialismo yanqui Ah pelo amor de Deus Eu estou cansado Do que eu tive Esses caras Ai 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 Bom Vamos lá Vamos ver se tem alguém Ai na linha Não No momento Tem ninguém É Aqui O Ricardo Peraí Antes disso Tem um negócio Aqui Muito importante Muitíssimo importante Que é uma mensagem Do Ricardo Salles De São Paulo Né Que me informa Um Um momento Aqui é um negócio Mas é tão importante Isso aqui Espera aí Vai procurando Para mim a mensagem Do Ricardo Salles Enquanto isso Eu vou recomendar Para vocês Procurem o site www.aim.org E procurem lá Uma coluna Do jornalista Cliff Kincaid Chamada Surrendering Our Sovereignty Rendendo Entregando A nossa soberania Para vocês Terem ideia Do que está acontecendo Aqui Aliás Devia pegar Este artigo Aqui Esfregar Na cara Desses Ferolas Desses Andrade Neres Desses Ronaldo Schillick Olha Vocês não sabem Merda nenhuma Do que está se passando Nos Estados Unidos Vocês não sabem Quem é quem Tem um que me diz assim Ah o general Andrade Neres Tem uma longa experiência Na Amazônia Esteve lá E sabe tudo Uai Mas para saber Quem são as entidades Que estão lá Não é para estar na Amazônia Tem que estar aqui É aqui que o sujeito Tem que estar Para saber Que entidades são essas E qual é a sua verdadeira Identidade Seus verdadeiros planos E ficar no mato Não no meio do mato Amazônico Você não vai descobrir isso jamais E está aqui Então o Ricardo Salles Passa uma seguinte informação Última do mega empresário Da comunicação Lulinha Fábio da Silva O primeiro filho Ah ele acaba De conseguir a concessão De uma estação De TV Na Venezuela Olha só Como é bom Fazer negócio Com gente amiga O Hugo Chaves Ele sabe Recompensar Os favores recebidos Quer dizer Ele emboça Dinheiro Do Brasil E o Doutor Bendinho É do Brasil Que saiu do seu bolso Meus amigos Saiu do seu bolso E do bolso De 180 milhões De trouxas Que tem aí E para retribuir O que ele recebeu De nós O que ele faz Ele dá um canal Televisão Para o Lulinha Então o Lulinha Simbolicamente Ele representa Então o coração Dos brasileiros A generosidade Que temos tido Com a Venezuela Será retribuída Não a nós Mas ao Lulinha Não é uma coisa maravilhosa Vamos ver o que Nós temos aqui Mas não deixem de ler Esse artigo Do Clifton Cade Aqui Clécio Cruz Bom dia Olavo Parabéns pelo Talk Radio Do dia 19 Tem uma prima Que acabou de passar Em economia Na PUC De São Paulo E via lista Dos livros Recomendados No primeiro ano Coisas como Manifesto Comunista E outras Do mesmo teor Muito bem Não importa Qual a matéria Que você entrou Tá certo A bibliografia É sempre a mesma coisa É o Manifesto Comunista É a origem Do Estado Da Propriedade Privada Do Engels É esta coisa Tá certo É o Estado Da Revolução Do Lênin É isso que você vai ler Você pode entrar No curso de entomologia A bibliografia Vai ser Marx e Engels E Lênin E Che Guevara E esta merda toda Até o Carlos Marighella Manual Do Guerreiro Urbano Tá certo Você entra no curso De entomologia Você entra no curso De culinária Você entra num porto Do curso E fala A bibliografia É esta Mas muito bem Já que ela está Fazendo economia A minha recomendação É em primeiríssimo lugar O livro do Ludwig von Mises A Ação Humana Que é o melhor livro De economia Que alguém já escreveu Desde o Big Bang Tá certo Então isso pode ser comprado No Instituto Liberal O Instituto Liberal Publicou Numa tradução Feita pelo meu falecido amigo Donald Stewart Donald Stewart Era um brasileiro De pais canadenses E ele fez Uma das melhores traduções Que eu já vi no Brasil Porque tradução No Brasil É um negócio ilegível Você pega o livro Você tem que retraduzir Mentalmente para o inglês Ou para o francês Para ver se você entende Mas o Donald Stewart Fez uma tradução maravilhosa De um livro maravilhoso E o segundo livro Que eu recomendaria Seria o do próprio Mais dois do Ludwig von Mises Ah, é economia Leia o Ludwig von Mises inteiro Sobretudo o estudo O estudo que ele fez Sobre o socialismo Socialismo Uma análise econômica E sociológica Eu não sei Se isso já saiu no Brasil Mas é um livro de 1928 Resumindo trabalhos Já publicados antes Que demonstra Por A mais B Que a economia socialista É impossível Que ele ia ser socialista Só no nome Que sempre O socialismo seria assim Um governo ditatorial Com partido único Está certo Encobrindo Vamos dizer Um capitalismo disfarçado E vai ser sempre assim E o terceiro Grande livro Do Ludwig von Mises Chama-se Teoria e História Theory and History Isso Leia tudo O que o Ludwig von Mises Escreveu Porque era um sábio Evidentemente Você vai ter que ler Também o Adam Smith Está certo Mas você não precisa Ter lido nada De economia Para ler o Ludwig von Mises Porque ele é um escritor Muito claro Muito didático E muito paciente Ele vai demonstrar As coisas de pouquinho Esse Mises Tem um pessoal Que gosta muito Do Hayek O Hayek Eu já não levo Tanto a sério Assim O livro dele Contra a economia socialista Que é O caminho da servidão É um grande livro Mas as obras teóricas Do Hayek Eu não gosto muito Não Mas o Mises Olha Tudo o que o Mises Escreveu É para ser lido Se você ler isso Vale por um curso De economia Muito bem O que mais temos aqui Tem um professor De história No Brasil Eu não vou dar o nome dele Para ele não ter mais Mais problema Do que ele já teve Ele disse que a situação Na universidade Está muito pior Do que eu estou Descrevendo Ele disse que a opressão É descarada E onipresente Que O pessoal que Vamos dizer Se não se reza Pela cartilha comunista Você sofre humilhação Mesmo Ameaça E ele diz Uma coisa aqui Já vi padre Da igreja católica Em congresso A portas fechadas Dizendo Estou rezando Para o Papa morrer Já presenciei Coisas horríveis Feitas com erário público Já soube de coações A estudantes Meus Que por medo De retaliação Não desejam Dizer o que sabem Sei de fraudes De roubos De torturas Inconsciências De jovens Sinto-me no meio De um lamaçal No fundo do poço Não vou te dar o nome Meu amigo Não vou dar o seu nome Mas eu já li trabalho Seu Sei que você é um sujeito sério E o meu conselho É o seguinte Saia daí Saia do Brasil O Brasil está condenado O Brasil não vai se levantar Mas de jeito nenhum De jeito não vai levantar Agora Não vai levantar Depois Tá certo Quando o pessoal Resolver agir Contra esse estado De coisa Será muito tarde O que está se formando Na América Latina É um esquema de poder Monstruoso Contra o qual Ninguém poderá fazer nada Por enquanto Até poderá fazer algo Mas daqui a pouco Será impossível Você vê O Hugo Chávez Já abriu o jogo Ele disse que A América Latina Inteira A América do Sul Inteira Tente se transformar Numa só república Você vê O sujeito está com Um plano de unificar Todas as nações Acabar com todas As soberanias nacionais E criar o que ele chama De Estados Unidos Da América do Sul E esses vagabundos Desses milicos Ditos nacionalistas Ficam apoiando Esse esquema Anti-americano Que estão defendendo A soberania nacional Essa soberania nacional Que vocês vão ter Vocês vão viver Nos Estados Unidos Da América do Sul E vão bater Continência Para o Hugo Chávez Claro que tem gente Até honesta No meio deles Mas o sujeito honesto E burro Eu até prefiro Um desonesto Dá para conversar Mas o sujeito burro Não tem jeito Muito bem Vamos ver mais uma cartinha Aqui Eu gostaria de perguntar Algo sobre Ricardo Marques Silva Gostaria de perguntar Algo sobre a Alemanha Na verdade Sobre a cultura alemã Não foi poucas das vezes Que eu vi o senhor Dizer que no mundo de hoje Os Estados Unidos São o último Pendão da decência Da democracia Da liberdade Portanto A única nação Que está apta a lutar Contra a realidade Macabra da cultura revolucionária O que me pergunta É como é possível Alijar a cultura alemã Na importância Da manutenção Da cultura humana Tal como a conhecemos E daí ele cita Infinidade de contribuições Alemãs Leibniz Wolf Goethe Schelling Husser Scheller Von Wies Franklin Bom Tudo isso existiu Mas não existe mais E o que sobrou Da Alemanha Veio para cá Você não pode esquecer Onde é que Veio para Da Alemanha E da Áustria também Muito do que A gente chama Cultura alemã É austríaca Na verdade Então Onde veio trabalhar O Von Mises Aqui Onde veio parar O Viktor Frankl Aqui Onde veio parar O Eric Fergan Aqui Onde veio parar O Thomas Mann Aqui Quer dizer Os Estados Unidos É o país que consegue Vamos dizer Absorver tudo isso E dar condições A esse pessoal De trabalhar Como eles jamais Teriam na sua própria terra Se essa turma Tivesse ficado Na Alemanha Ou na Áustria Eles teriam todos morridos Deu tudo De concentração E tudo virar esqueletinhos Tá entendendo E aqui não Aqui eles foram bem tratados Ficaram gordos Tá entendendo Tiveram bons empregos Boa aposentadoria E viveram felizes Para sempre Em segundo lugar Lembro-me certa vez Que ele lida um artigo seu Que era muito elogiado Na relação a Ken Wilber Confesso que já li algo dele Mas tenho uma amiga Trabalho do qual Tem uma exposição Massiva Ao pensamento Do filósofo americano De modo que Gostaria de perguntar Quais são os pontos Que o senhor considera Interessantes Na filosofia de Ken Wilber Ora, não posso fazer uma apreciação Da obra do Ken Wilber Na sua totalidade Tá certo Porque eu li muito pouco Mas do que eu vi Que foi sobretudo A parte de psicologia Eu achei absolutamente Magistral O jeito como ele consegue Articular Vamos dizer As várias formas De psicologia Que existiram Ao longo da história humana Tá certo Quer dizer As contribuições psicológicas Dos grandes místicos Da antiguidade Contribuições da filosofia E as contribuições Das escolas analíticas E as da psicologia Experimental moderna Ele articula tudo isso Que você vê Que é a mesma coisa No fim Isso é maravilhoso Quer dizer O sujeito é de uma cultura Monumental E cultura não é saber Um monte de coisa Cultura é você saber Articular É você perceber O fundo de verdade Portada das coisas Quer dizer Ele não é formalista Ele não se interessa Saber Da onde veio o conhecimento Tá entendendo E julgar pela fonte Não Ele julga pela substância Do conhecimento E com isso Ele se tornou Para mim Um dos grandes psicólogos Do século XX Não sei dizer Eu não saberia Fazer uma apreciação Da filosofia dele No total Mas garanto Para você Que nesta parte Da psicologia Ora Dificilmente se encontrará Algo melhor É de se tirar o chapéu Muito bem E com isso Nós vamos já aqui Se não há ninguém na linha Então nós já vamos Encerrando aqui O nosso programa Agradecendo a atenção De todos E até a semana que vem Obrigado E até a semana que vem E até a semana que vem